Eu estou apaixonado por você, você pode nem ligar, mas tá tranquilo, pode crer Porque quem ama aguarda no fundo do coração, e essa canção é pra você Derarum 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 eu vou pro baile, quero voltar com meu amor Derarum derarum a saudade, quando bateu a virtu Essa noite eu não vou pro baile pra dançar, eu vou pra te encontrar amor, amor Tanto tempo já faz e eu aqui bolado, sofrendo essa dor Mas você não me liga, nem dá uma pista, a vontade batia sem querer Sem querer eu não quero, então desespero, eu só quero você E eu quero ter você, preciso de você, meu amor Vem pra mim, não deixa a solidão tomar seu coração Vem no bonde, vem assim Derarum 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 eu vou pro baile, quero voltar com meu amor Derarum derarum eu a saudade, quando bateu a virtu Da minha noite eu saio para curtir o baile, mas eu quero é encontrar você O seu sorriso me fascina, sua pele é linda, você é o meu querer Eu quero te conquistar como foi na primeira vez, tô gamado em você Você é tudo que eu preciso, meu paraíso, o meu bem querer Eu quero ter você, preciso de você, meu amor Vem pra mim, não deixa a solidão tomar seu coração Vem no bonde, vem assim Derarum 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 eu vou pro baile, quero voltar com meu amor Derarum derarum eu a saudade, quando bateu a virtu Essa noite eu não vou pro baile pra dançar Eu vou pra te encontrar, amor, amor Tanto tempo já faz e eu aqui bolado, sofrendo essa dor Mas você não me liga, nem dá uma pista E a vontade bate e é sem querer Sem querer eu não quero, então desespero, eu só quero você Eu quero ter você, preciso de você, meu amor Vem pra mim, não deixa a solidão tomar seu coração Vem no bonde, vem assim Derarum 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 eu vou pro baile, quero voltar com meu amor Derarum derarum eu a saudade, quando bateu a virtu Derarum derarum eu vou pro baile, quero voltar com meu amor Derarum 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 eu vou pro baile, quero voltar com meu amor Dançarino